Um ensino de qualidade com recursos específicos pode ser o diferencial na vida de um estudante autista. Com programas como Escola Acessível e o Incluir, o Ministério da Educação procura garantir o acesso pleno dessas pessoas a uma educação inclusiva. Com um histórico de reprovação e dificuldades no aprendizado, o Eliseu descobriu aos 12 anos que tinha autismo, mas com a ajuda do irmão e de professores, aos 19, passou em primeiro lugar no curso de medicina na Universidade Federal de Goiás. Estou bastante ansioso, nos preparando aqui. Estou até lendo um livro de medicina já para tentar me preparar. Criada em 2012, a Lei do Autismo foi um grande avanço na luta pela inclusão escolar de crianças e jovens com transtorno do espectro autista. Ela instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com o Transtorno e garante o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. Aqui no Brasil, programas como Escola Acessível, o Incluir e o Sala de Recursos do Ministério da Educação buscam promover um ensino inclusivo por meio de aporte financeiro para equipar as escolas e garantir recursos didáticos e pedagógicos. Nós temos um programa de formação de professores, nós temos programas para recursos de acessibilidade na escola e nós temos também os profissionais de apoio à educação especial. De 2020 até agora, o Ministério da Educação ofereceu mais de 20 mil vagas para a formação de professores do ensino especial e pretende disponibilizar mais 20 mil só neste ano. A partir de junho, serão lançados 15 cursos na plataforma Avamec, entre eles um específico para docentes que trabalham com alunos autistas. A Kelly, que é mãe e escritora, autora do livro Mágicas de Mãe para Entender o Autismo, alerta que quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de garantir o acesso adequado à educação das crianças com o transtorno. O meu filho só recebeu o diagnóstico quando ele já tinha mais de 4 anos, justamente por esses dois pontos, por uma visão equivocada que eu tinha sobre o autismo e por acreditar que cada criança tem o seu tempo. Já o futuro médico deixa um recado de autoconfiança para todos aqueles que têm o transtorno. Vocês podem, só basta acreditar, se esforçar e seguir em frente.